Então, o Carlinhos, vice-artilheiro da competição, vai tentar furar a melhor defesa que sofreu apenas um gol no Campeonato Carioca. E é desse jeito que nós vamos para a decisão. Marcos Bras, um pouco convincente, né? Ah, porque a gente já estava pensando nisso antes. Que coincidência impressionante. O Flamengo tem um gol suspenso e agora fecha com o atacante do time adversário. E vaza uma notícia na véspera, o que é muito ruim para o Carlinhos. Ele não precisava disso. Realmente, muito infeliz essa movimentação do Flamengo pela maneira como foi feita. Poderia ser feita de uma outra forma. Mas, enfim, que o Carlinhos consiga isolar bem na sua cabeça, na sua concentração, nessa questão de estar enfrentando o seu... Vinícius Perazzini também com a gente nessa transmissão. Nova Iguaçu e Flamengo. Hoje o orgulho da Baixada é o mandante do confronto. O que fazer o Nova Iguaçu para tentar chegar na segunda partida viva? Ou quem sabe até com vantagem, por que não? Tem sido um time ousado durante a competição. Por que perder essa característica na decisão? E aí, Vini? Boa tarde. São Cristóvão 1. Então, o Flamengo vai em busca de um título invicto que o deixaria isolado nesse quesito. Minutos para você. Aqui na tela do Canal Gote. Imagens já da saída do túnel dos vestiários. As duas equipes já posicionadas. Um número imenso, né? De mascotinhos. Uma festa completa aqui no Maraca. É apenas o primeiro dos dois confrontos. Na próxima semana, domingo também, às 5 horas da tarde. Hoje, sábado. Na semana que vem, no domingo também, às 5 da tarde. A grande decisão do Campeonato Carioca. Que é claro que você vai acompanhar aqui no Canal Gote. Sempre no mesmo esquema, gente. De graça, com imagens ao vivo para você. E aí, o que nós pedimos é muito simples. Que você dê um like na nossa transmissão. Clique no joinha. E que você sim... Autoriza Alex Gomes e Stefano. Vamos para os primeiros. Ainda tem rebote. Arriscou de longe. Tentou mandar para o gol pulgar. Em levantamento, Carlinhos. Tentou o desvio direto. A bola. Boa inversão. Tem domínio do Cebolinha. Invadiu a grande área. Mandou para o gol. Fora. Arrascaeta recebeu. Bolão para o Luiz Arruja. Na cara do gol. Desarmado. Dominou. Pio invadiu a grande área. Tentou. Atrás. Ela voltou. Carlinhos bate fora. 9 minutos. Cebolinha. Levantamento rasteiro. Desvio. Fabrício. Vê Cebolinha. Fintou. Trouxe para o pé direito. Levantou. Na boca do gol. Olha o toque de cabeça. Cebolinha. Entrada na grande área. Invadiu. Cortou para o pé direito. Pode bater. Fez o passe. Fintou o primeiro. Bom passe. Um bolão para o Cebolinha na grande área. Mandou para o gol. Explode. O Cebolinha ainda tem rebote. Trabalhou. Olha o bolão. Ayrton Lucas foi para o chão. É penalti. Caralho marca a penalidade máxima para o Flamengo. Fabrício. O gol. Autorizado. Pedro. Pé direito. Bateu. Gol. Do Flamengo. Pedro para abrir o placar no Maracanã. Cobrança firme de pé direito. Peque balança a rede do Nova Iguaçu. Contou no Dela Cruz. Bom passe no Pedro. Ajeitou Luiz Aranjo. O bolão bateu o Fabrício. Tentativa de passo. Ele chega na batida para o gol. Rossi. Mais atrás o Ayrton Lucas. Manda para o gol. A bola vai direto. Viva a linha de fundo. Tocou o Nelo Carlinhos. Vai voltar. Pedro ajeitou. Luiz Araújo bateu cruzado. Levantamento para a boca do gol. Bem para atinar o Gabriel Pinheiro. Bola aberta no Everton. Cebolinha já invadiu a grande área. Cortou o pé direito. Mandou para o gol. Fora. Pronto e meio. Peque levanto. Levantamento fechado. No alto. Subiu o Sérgio. Fez o lançamento. Luiz Araújo. Pringou e ganhou. Cruzamento para o Pedro. Fabrício. Que pressão do Flamengo agora. Agora de lado. Ajeitou. Vem de novo de longe. Rossi. E o pé direito. Levantou. Desvio. A bola vai fora. Lucas vem. Levantamento para a boca do gol. Subiu. Tocou de cabeça. Sobrou. Luiz Araújo. Bate. Bate torto. Vem troca. O Rafael desviou. Arrascaeta. Tocou. Está viva. Pedro. Gol. E aí. O pé direito do Pedro está adiantado em relação ali à manga. Se essa linha vai ser traçada à frente. Se vai ser traçada atrás. Sentimento marcado. Apaga tudo. Tudo que a gente falou. Devolveu no Luiz Araújo lá dentro. Olha a chance. Varela girou. Sobrou no Pedro. Vai tentar o giro. Falta. Já se mandou. Desceu. Mil vem. Bola cruzada. Rossi. Pela Cruz. Entrada na grande área. Bolão para o Cebolinha. Com liberdade. Dominou. Cruzou. Pedro. Velocidade para o Cebolinha. Ele chegou com liberdade. Dominou. Cruzou. Pedro. Do Flamengo. Pedro para ampliar a diferença. Rubro Negra no Maracanã. Olha o Cebolinha. O passe. A Rascaeta dominou. Invadiu a grande área. Adiantou demais. Fabrício. Dominou. Preparou. Levantamento. Direto para Rossi fazer a defesa. Linhos. Ele dominou na ponta. Vai tentar invadir. Conseguiu. Vem. Cruzamento. A bola. Trabalha bem a bola. Recebeu. Ayrton Lucas. Vem. Levantamento. A bola. Muito forte. Invadiu. Passe de letra. Bolão. Luiz Araújo. Cruzado. Passa no carrinho do Pedro. E vai embora. Outra vez no Iago. Ele dominou. Pé canto. Mandou para o gol. Rossi. Rascaeta botou. Bruno Henrique cruzou. Gasteiro para o meio. Chega para Gasgar. Pisou no breque. Três em cima. Tentou por dentro. Que bola do Pedro Fabrício. Fundo voltou no Luiz Araújo. Preparou. Vem. Levantamento para a boca. No gol. Bruno Henrique de cabeça. Fora. Ficou sem espaço. Pedro ganhou. Tentou o chapéuzinho. E ainda Pedro toque. Ela vai entrando contra. Gol. Do Flamengo. Outra vez Matheus Gonçalves virou. Um bolão lá dentro. A chance do quarto. Matheus Fabrício pegou. 43. Matheus Gonçalves. Outro escanteio fechado. Foi de cabelo. Vai tentar. Seguir com ela. Mandou para o meio da área. O desvio. Fabrício. Bruno Henrique na Ayrton Lucas. Agora no Pedro. Ajeitou de calcanhar. Bate travado. Matheus. Termina o jogo no Maracanã. Dois gols de Pedro. Um gol contra de Ronald. Três para o Flamengo. Nada para o Nova Iguaçu. Flamengo. 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 Tchau, tchau.